Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Petrópolis em três minutos, mais uma vez em sua companhia, como fazemos semanalmente. Sou Bernardo Filho, advogado, professor universitário e jornalista, e hoje eu quero falar sobre um assunto que dominou as conversas políticas nos últimos dois ou três dias, que é o adiamento das eleições. Vamos explicar primeiramente isto. Vivemos um período de quarentena e, em função dessa quarentena, já há negociações no Congresso Nacional e também no Tribunal Superior Eleitoral, com estudos da possibilidade do adiamento das eleições. Quero dizer, quero frisar, melhor dizendo, algumas coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, qualquer mudança no calendário eleitoral requer uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que tem que ser aprovado por dois terços, em dois turnos, no Congresso Nacional, ou seja, tanto na Câmara quanto no Senado. Maia, ontem, quarta-feira, dia 19, pediu ao Columbre para montar um grupo de estudos dentro do Senado para viabilizar ou não essa prorrogação das eleições. Bom, notem que Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assim que tomou posse, deu uma entrevista à grande mídia, dizendo que não teria previsão de adiamento das eleições. Porém, esta semana já voltou atrás naquela entrevista e falou, sim, sobre a possibilidade de adiamento. O que eles querem? A princípio, a data passaria de 4 de outubro para 15 de novembro, ou seja, um adiamento de aproximadamente 45 dias, a 40 dias, para ser mais exato, e o segundo turno em 5 de dezembro, 5 ou 6 de dezembro. São estudos, não tem nada, absolutamente nada, hoje ainda, definido com relação a isso. As eleições estão, sim, marcadas para o dia 4 de outubro, hoje, a princípio. Porém, quero dizer o seguinte, vejo, sim, uma grande possibilidade desse adiamento vir a ocorrer. Portanto, não se surpreendam se a eleição de 4 de outubro passar para 15 de novembro e o segundo turno, 6 de dezembro. Maia falou também que os mandatos não serão prorrogados. Por isso, as eleições têm que necessariamente se realizarem neste ano. Não há a menor possibilidade, como queria o Major Olímpio, de transferir as eleições para 2022 com a prorrogação dos mandatos. Isso não passa, até porque, notem que há muitos interesses paroquiais envolvidos. Quais são esses interesses? Tem muito deputado federal que é candidato ao prefeito. Tem muita gente já preparada para essa eleição. Então, há uma impossibilidade de ser transferida para uma eleição para 2022, ou seja, todos os cargos ao mesmo tempo, porque isso prejudicaria muito as discussões de bairros, as discussões de pequenos municípios. Então, tenham em mente o seguinte. 1. Vai haver o adiamento? É bem possível que sim. Mas, para ainda este ano. Bom, isso é o que eu tinha esta semana para conversar um pouquinho com a senhora e com o senhor. Prometendo para a semana que vem um novo assunto. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Fiquem com Deus e lembre-se. Fiquem com Deus e lembre-se. Fiquem com Deus e lembre-se.